Olá, Carlos Teixeira aqui em Porto, Portugal, seja bem-vindo para mais um dos meus vídeos e hoje eu quero lhe falar um pouco sobre o blog, na verdade eu quero lhe falar sobre como ganhar dinheiro com o blog, isto porque eu trabalho com uma plataforma de afiliados onde nós temos um blog viral, por sinal com muito boa indexação, um blog viral que é muito bom, tenho tido bons resultados com esse blog, desde que tenho estado a trabalhar com este blog e tenho algumas pessoas que me têm vindo a perguntar como é que podem ganhar dinheiro com um blog e a verdade é que ganhar dinheiro com um blog pode-se ganhar de várias formas. Primeiro, você tem que ter o seu blog, depois você tem que ter o seu blog bem configurado e se for um blog que esteja num domínio com um bom ranking, como é o caso do blog viral com que eu trabalho, então melhor ainda. Depois, você pode optar por várias formas para ganhar dinheiro com o seu blog. Primeiro, se você está ligado aos negócios online, ao nicho de ganhar dinheiro na internet ou outro nicho qualquer, pode ser o nicho de saúde e bem-estar, o nicho de ganhar dinheiro, o nicho de... enfim, qualquer nicho que você esteja ligado, não importa qual, não tem que ser só o nicho de ganhar dinheiro, mas se você estiver ligado aos negócios na internet, aos negócios online, então é imprescindível. Você tem mesmo que ter o blog porque 97% das vendas na internet é através de um blog ou por consequência dele, portanto, aí você tem que ter. Se você não tiver, não tem problema porque há pessoas que simplesmente têm um blog onde colocam um conteúdo, conteúdo de valor, que ranquei nos motores de busca, geram tráfego para o seu blog e depois vendem publicidade do seu blog. E, ou seja, como é que... eu sei que há muitas pessoas que para eles fazem uma confusão, mas se você tiver um blog bem ranqueado, com muito tráfego, se você tiver muito tráfego no seu blog, depois só tem é que encontrar uma forma de converter esse tráfego em leads. E esses leads podem ser para você ou podem ser para outras pessoas. Repare, eu posso ir à procura de um blog bem ranqueado, e disse, ok, este blog tem muito tráfego, tem muitas visitas, então eu vou fazer uma proposta para anunciar ali naquele blog. E posso anunciar, por exemplo, através de banners. Eu posso colocar lá um banner meu, então o que eu estou a fazer basicamente, estou a alugar aquele espaço para colocar lá um banner na lateral, por exemplo, ou no topo, enfim, há vários sítios e eu estou a gerar contactos naquele blog. Estou a pagar X pelo espaço, seja por lead, seja por mês, depois é uma questão de negociar, não é? E pronto, eu estou a receber as leads e você que tem o blog com muito tráfego está a receber o dinheiro. Outra forma é, por exemplo, o Google AdSense. Você pode ser parceiro do Google e ter lá também um sítio para Google AdSense no seu blog. E isto existe, é uma das formas, porque eu conheço algumas pessoas que, pronto, não estão ligados diretamente aos negócios online, e então, pronto, simplesmente escrevem conteúdo e ganham dinheiro em publicidade, somente. E acredito que há imensos blogos a ganhar dinheiro só com publicidade. Agora, se o pode rentabilizar de outra forma, claro que pode. Mas, mesmo assim, só com a publicidade há pessoas que, pronto, para eles é suficiente o dinheiro que eles ganham em publicidade e não se querem estar, não querem estar a ter mais trabalho e a estudar outras formas possíveis de ganhar dinheiro com o blog. Realmente, essa é uma das formas de ganhar dinheiro com o blog, é com publicidade. A outra é você promover os seus próprios produtos dentro do seu blog. E aí você pode trabalhar com as duas, porque você, dentro do próprio artigo, pode colocar chamadas à ação para produtos que você esteja a promover. E não têm que ser produtos seus. Pode ser produtos de uma plataforma de afiliados. Você pode estar, por exemplo, ligado a uma plataforma de afiliados e promover. Coloca lá o seu link e faz isso com a maior das facilidades. Portanto, existem várias formas de ganhar dinheiro com o blog, mas as mais usadas são essas. É a publicidade e a chamada de ação para promover produtos, principalmente de plataforma de afiliados. São as duas formas mais utilizadas para ganhar dinheiro com o blog. E qualquer uma delas está ao seu alcance. É claro que um blog é interessante para muito mais outras coisas. E eu vou fazer mais vídeos sobre o blog para a frente, visto que tenho alguns subscritores também que têm falado sobre o blog. Então eu vou fazer uma série de videoaulas falando sobre blogs, para que você também fique com uma ideia bastante clara do que é um blog, o que é que você pode fazer um blog, como é que você pode ganhar dinheiro com o blog. Eu vou fazer uma série de videoaulas. Portanto, se você ainda não subscreveu o meu canal, subscreva aqui no cantinho, nesta foto aqui em cima. Tem ali a opção de subscrever. Subscreva o meu canal para receber todas as minhas videoaulas. E deixe o seu comentário abaixo. Comente o vídeo, o que é que você achou. Alguma dúvida que você tenha, deixe lá e eu respondo também através dos comentários. E se gostou do vídeo, faça um like no vídeo. E pronto. E então, só porque você é meu seguidor, porque você me segue no meu canal do YouTube, eu vou deixar também um bónus para você, uma oferta. Vou deixar um link aqui abaixo na descrição, para que você clique e possa descarregar também 4 e-books. E um deles fala sobre o blog, como ter um blog de sucesso. Portanto, se você gostaria de saber mais sobre blogs, um dos e-books, um dos 4 e-books que eu estou a oferecer este mês, fala precisamente sobre blogs. Portanto, subscreva o meu canal, deixe o seu comentário e clique no link abaixo, que está na descrição. clico lá no link para descarregar a sua oferta, que são 4 e-books que você vai adorar, porque tem conteúdo muito, muito, muito bom. Então, espero que você tenha entendido esta minha mensagem de hoje. Espero que tenha gostado deste vídeo. E vemos-nos no próximo vídeo. Vá, subscreva o canal para receber o conteúdo atualizado. E vemos-nos no próximo vídeo. Um grande abraço e tenha um dia espetacular. Um grande abraço e tenha um dia espetacular.